Música Sou fanática, eu já assisti 12 Copas Mundiais Então, eu paguei muito caro para ver esse jogo Mas consegui entrar E aí está muito feliz? Super feliz, super feliz que o Brasil ganhou É isso que eu queria Eu nasci do lado peruano, né? Eu troquei o lado do Brasil O lado peruano Estação de trem e o metrô Seguindo pela rampa Olha o campeão Que é junto Que é junto Que é junto O que é isso?